Quando as oportunidades para P.O. surgem, você precisa entender, e aqui eu vou trazer uma dica de ouro para você, para quem está buscando a sua primeira oportunidade como P.O. Cuidado para não confundir ter conhecimentos de para ser um especialista. Aqui é que muita gente se enrola e acaba se travando de evoluir para se tornar um P.O. de verdade. Porque você tem um caminho para você se tornar um P.O. E a empresa, muitas empresas na qual você vai trabalhar, talvez não tenha uma cultura de produto. Se essa empresa não tem uma cultura de produto, ela não vai te dizer o que você tem que fazer. Ela não vai te dizer quais são os artefatos, quais são as técnicas que você vai utilizar. É você quem vai ter que levar isso para a empresa. Você é o cara de produto. Já uma empresa que tem essa cultura é diferente. Você já vai ter outros colegas que vão conhecer. Uma coisa é ter conhecimentos de especialista e ser especialista. E aí você vê muita gente fazendo assim. Quero ser P.O. Aí a pessoa começa a fazer certificação de Kamban, começa a fazer certificação de KMM. Eu acho que você está indo para um lugar que não é a área de produto. Está se especializando em métodos, em abordagens ágeis, que não são pré-requisitos para um líder de produto. Entendeu?